Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A parte do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. Aqui no canal, a palavra é levada de forma breve e objetiva, para que você venha adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de eu disparar o vídeo, que será o assunto de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, estaremos juntos e trairem uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Antes de entrarmos na palavra de hoje, quero deixar uma mensagem para incentivar a sua noite. Preste bastante atenção. A fé em Deus não faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Mediante a fé, você pode todas as coisas. Deus vê o coração do ser humano numa proporção gigantesca. Quando é ativada a fé espiritual, o movimento dos altos céus age em favor daqueles que creem. Mas antes disso, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e clicar no sininho e ativar a opção todos. Assim que postarmos um conteúdo novo, você irá sempre ser notificado pelo YouTube. E não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você vai estar cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. E vi-o lentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado adissará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo, a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E o meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saurou. Amém, meus irmãos. Um centurião naquela época era responsável por cem soldados romanos. Era o oficial responsável por comandar uma centúria, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava, inclusive na rápida execução de uma qualquer formação militar. Encarregava-se da disciplina e instrução da legião. Naquela época Jesus, por onde passava, fazia muitos milagres, curava cegos, leprosos, paralíticos, mudos e coxos. Assim manifestando seus milagres em Israel. Mas existia um homem que não era israelita, mas era da guarda romana, com uma fé inabalável. Pois ouvia os feitos de Jesus e a manifestação do seu poder. Assim se convertendo a Jesus mediante o que ouvia a seu respeito. Segundo o relato bíblico, ele primeiro rogou a Jesus e depois se humilhou dizendo que Jesus não era digno de entrar em sua casa. mas mediante a palavra de Jesus ele acreditava que seu servo seria curado. O centurião não teve vestígio de dúvida a respeito do poder que o Senhor tinha para curar seu servo. Ele criou sem duvidar. Ele teve fé. Que possamos aprender com essa história que podemos através do ouvido a palavra de Deus buscar uma conversão e ajudar em oração o próximo. Rogando e se humilhando aos pés de Jesus assim como o centurião. Sendo um intercessor na vida das outras pessoas. Através da nossa oração podemos libertar, curar e até cortar laços que seriam para a morte. Pois a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Para quem tem fé não existe sorte existe Deus. Para quem tem Deus não existe perda só vitória. Para quem crer não existe impossível existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. feche os seus olhos. Senhor, meu Deus o meu Pai louvado e grandecido seja o teu santo nome Senhor graças a te dou meu Rei por mais esta oportunidade. Quero te pedir Senhor mediante ouvido a sua palavra que haja uma conversão dos seus filhos que nos torne instrumento e canais para ajudar aqueles que estão cativos neste mundo. Nos fortaleça e nos prepare para levar o seu Evangelho e o seu amor para o próximo. Senhor clamamos a ti para acampar seus anjos ao nosso redor. Nos guarda de toda a investida do maligno e nos revista de toda a sua armadura. É isso que eu te oro e te agradeço crendo em ti e no seu poder desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri